Música Boa noite amigos que nos acompanham pelo canal 9WTV e pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no Youtube. Está no ar o Câmara Aberta. Hoje vamos falar sobre defesa pessoal e prevenção de violência contra a mulher. Para abordar o assunto recebemos aqui no novo estúdio da TV Câmara, Renil Spiker. Boa noite. Boa noite, tudo bem. Renil Spiker é mestre em Jiu Jitsu e também dá aulas e treinamentos de defesa pessoal, é isso Renil? Isso, exatamente. Renil, há quanto tempo você trabalha com Jiu Jitsu, dá aula e trabalha com a arte marcial? Aqui na região há aproximadamente 26 anos, né? Quando eu cheguei aqui ninguém sabia o que era o Jiu Jitsu e a gente veio fazendo um trabalho bem devagarinho até conseguir conquistar todo esse espaço. Hoje você tem uma infinidade de professores dando aula, trabalhando com Jiu Jitsu e com outras artes marciais. Você é natural do Rio de Janeiro e lá que começou o gosto pela arte marcial. Já tinha outras artes marciais? Já, sempre teve. Na realidade, as artes marciais existem no Brasil já há muito tempo, não só no Rio de Janeiro. Mas eu acho que o Rio de Janeiro é o grande celeiro, principalmente do Jiu Jitsu. É o que levou essa arte marcial maravilhosa que é o Jiu Jitsu para o resto do mundo. Renil, fala um pouquinho a respeito dessa campanha Mulher, Defenda-se, Defenda-se Mulher. Defenda-se Mulher. Que campanha é essa? Qual a proposta? Como é que você pretende trabalhar essa campanha? Então, na realidade é assim. Eu já trabalho com defesa pessoal para mulheres há muitos anos. Já fiz cursos intensivos, cursos de três meses. Já tive, inclusive, três programas nas TVs, as TVs locais, em que eu fazia com a minha esposa todo o trabalho de defesa pessoal. Eram aulas de defesa pessoal. E devido ao que nós estamos vendo hoje na mídia televisiva, essa violência constante contra a mulher, os índices são absurdos. A gente tem aí mais de 70% das mulheres agredidas no mundo, que é um índice muito grande. Cinco mulheres são agredidas a cada dois minutos. 48% das mulheres agredidas são agredidas na própria residência. Então, os índices são muito grandes. E eu resolvi dar continuidade a essa campanha, entrar, inclusive, com mais força agora, para que a mulher, ela possa não só aprender a defesa pessoal, que o mais importante vai ser exatamente a prevenção. Mas, para que ela possa ter uma prevenção melhor, ela tem que se sentir mais segura também. Ela se sentindo mais segura, ela vai ficar mais atenta. Então, vão ter vários processos com dicas e aulas de defesa pessoal. E qual a plataforma de ensino para passar essas mensagens? Como é que o senhor vai fazer? A plataforma de ensino, ela vai ser feita da seguinte maneira. Vai ser passo a passo. A gente tem um site, né, que é www.reineuspiker.com.br, em que as pessoas, elas têm que acessar esse site e se cadastrar, para poder receber as informações. A nossa ideia é ter também depoimentos de mulheres e de pessoas que são do próprio meio, inclusive, da própria polícia militar, a polícia feminina, dando dicas e orientações de prevenção para as mulheres. Então, no passo a passo, vão ter aulas de defesa pessoal, que vão ser aulas simples, um básico, né, do dia a dia, do cotidiano, como que a mulher pode se defender de determinadas situações. É importante deixar bem claro que ninguém ensina alguém a se defender de uma arma. Nesses casos, a gente tem que realmente ter um pouquinho mais de calma para não se defender de uma arma, porque o risco é bem maior. A gente está falando em defesa pessoal de uma maneira geral nas situações que acontecem no dia a dia. Só para você ter uma ideia, mais de 2% dos assaltos que ocorrem nas ruas e principalmente nas ruas e em carros são em cima de mulheres ou adolescentes. Mais de 2 terços, perdão. Mais de 2 terços. Das pessoas que são assaltadas são mulheres ou adolescentes. Quase 70%. Quase 70%. Então, na ONU tem uma estatística que 70% das mulheres no mundo já foram agredidas. É uma estatística muito grande. Eu, quando eu iniciei essa campanha, eu não tinha ideia da proporção que era. Aí depois que eu comecei a ver na própria internet, eu fiquei até meio assustado, porque é uma proporção muito grande. As mulheres estão sendo vítimas diariamente são 405, se eu não me engano, são 405 mulheres que são agredidas por dia no Brasil. Renio, tem como explicar melhor para a gente como que essas técnicas de jiu-jitsu, defesa pessoal, podem contribuir não só para o enfrentamento de uma violência em curso, mas também para a prevenção. Evitar, inclusive, a tentativa. Existe isso? Tem como contribuir? Tem, claro. Inclusive, eu tenho diversos exemplos que eu posso dar. Entre eles, eu iniciei com um exemplo que é de uma ex-aluna minha, de aproximadamente 52 quilos. Ela foi abordada no calçadão de Balneário Camboriú, isso é coisa de uns 15, 16 anos atrás, aproximadamente, na qual veio um agressor e mobilizou, não sei se para tentar assaltá-la ou, sei lá, violentá-la. A gente não sabe exatamente o que ia acontecer naquele momento. Do jeito que ele agarrou por trás, ela deu uma queda nele, já caiu com o joelho na barriga, que é uma técnica que nós usamos no próprio jiu-jitsu, imobilizando. As pessoas que viram aquela cena, que foi uma cena muito rápida, ela acontece em fração de segundos. Essas reações, elas são muito rápidas, né? Todo mundo ficou olhando, assim, sem entender direito o que estava acontecendo. Depois, ela veio me dar esse depoimento. Falou, Reni, olha só o que aconteceu comigo. Eu estava caminhando no calçadão, estava relativamente vazio, já era um final de tarde, quase escurecendo. Uma determinada pessoa veio me agarrar, e eu imediatamente dei uma queda, que é uma queda que é bastante utilizada no judô também, e já caí com o joelho na barriga, imobilizando essa pessoa, ele olhando meio assustado para mim, e já tinha um... parece que já tinha um policial. O policial já correu no meio daquele tumulto, que todo mundo, quando vê esse tipo de situação, se aproxima, né? Aí veio o policial querendo entender exatamente o que tinha acontecido. Aí levaram esse agressor presa. A prevenção, ela é muito importante. A gente pode falar muito em relação à prevenção. E o importante da prevenção é exatamente aumentar essa segurança. Por exemplo, se ela fosse uma pessoa que não tivesse nenhum conhecimento de defesa pessoal, ela, primeiro, não teria esse tipo de reação, ficaria com medo de reagir. Segundo, não seria uma pessoa que estaria mais atenta. Então, quando você aumenta a tua autoconfiança, você automaticamente aumenta todo o teu sistema de preventivo. Ou seja, você começa a olhar melhor, olhar melhor para as pessoas, uma distância de pelo menos uns 30 metros, você já começa a ter um raio de visão melhor. Eu sempre falo, você tem que ter uma tomada aí, se não consegue 360, pelo menos 180 graus, e ver o que está acontecendo. Então, essas dicas todas, elas vão estar também no site. Não só eu que estarei dando, mas nós vamos ter pessoas da própria polícia militar, da polícia civil, da defesa feminina. Então, nós vamos ter uma infinidade de dicas de prevenção que estarão no site, independente das aulas de defesa pessoal. É bem comum você ouvir determinados depoimentos de pessoas que praticam, como já aconteceu comigo durante as aulas. Eu fazia um intensivo de três meses, aí depois a pessoa vinha comentar comigo, você sabe por que eu aprendi? Ela não falava antes, ela só falava depois. Eu aprendi porque eu fui agredida dessa maneira. E hoje, como eu sei essa técnica, se isso acontecesse comigo de novo, eu, primeiro, teria como me defender. Segundo, talvez eu não entrasse nesse tipo de situação, porque eu já estaria mais atenta, teria um sistema de prevenção montado bem melhor do que eu tinha naquela época. E esse ponto que é interessante, porque às vezes a percepção da mulher, que já é ampla, ela consegue observar bastante o que acontece ao seu redor, mas ela tem que estar atenta às más intenções. Às vezes, um olhar, uma palavra, um gesto de alguém. Isso pode acontecer tanto dentro de casa, quanto na rua. Você já observar que alguém vem com má intenção para o seu lado, e você pode desviar aquele curso, evitando, assim, todo um acontecimento. Isso também pode, não pode? Sim, pode. Tanto é que eu até falo para o meu filho, ele já foi roubar duas vezes o celular dele. Eu falo, meu filho, casa de ferreira, espeta de pau, né? Se ele soubesse a defesa pessoal, ele estaria bem mais atento, ele conseguiria. Eu sempre falo assim, as pessoas que praticam artes marciais, elas fazem uma leitura melhor do agressor. Elas conseguem ler a intenção do agressor de longe. E isso aconteceu com também uma outra pessoa que eu ensinava essa parte de prevenção para ela, e ela veio comentar comigo. Você sabe que hoje, quando eu ando na beira da praia, eu já consigo ler a intenção da pessoa lá na calçada, olhando para mim? Então, a própria pessoa, quando ela vê que eu já consegui fazer essa leitura, ela já pensa duas vezes antes de investir. Poxa, aquela mulher ali, ela está mais atenta. Naquela ali, nós não vamos. Vamos num alvo que seja mais fácil. E é assim que acontece. Normalmente, o assalto ou a agressão é sempre em cima de alguém que esteja menos atento. Ou menos atenta, no caso. Pegar na surpresa, né? A gente vai fazer um rápido intervalo. Já já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é de Reynel Spiker, mestre em Jiu-Jitsu e que está com uma campanha de prevenção à violência contra a mulher. Bom, Reynel, tem alguns dados aqui que eu gostaria que... Você até já citou algum, mas eu gostaria da gente comentar e dar uma atenção um pouco maior. Porque são preocupantes, divulgados pela ONU, Delegacia da Mulher, que o senhor mesmo foi atrás para embasar esse projeto, essa campanha. 70% das mulheres já foram agredidas no mundo. Isso que, ao longo dos últimos anos, quer dizer que 70% das mulheres elas sofrem algum tipo de agressão no mundo? É, isso é uma estatística que tem na ONU. Você pode ir na internet que você vai ver. É um número considerável, né? 70% das mulheres já foram agredidas no mundo. Que isso também leva em consideração outras culturas onde a mulher já tem um papel um pouco mais subjugada também, né? Não só a questão do Ocidente, mas também do Oriente. Leva em questão isso, esses dados. Acredito que sim, mas se você for ver, por exemplo, no Brasil, o número também é alarmante, né? 405 mulheres são agredidas por dia. É muita, gente. É muita mulher recebendo violência e levando em consideração que 48% das mulheres que são agredidas, 48% delas são agredidas no próprio lar. aí junto com as pessoas com quem elas esperam, na verdade, a proteção, o relacionamento. Então, você sabia que a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas por dia? Ou melhor, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas? 405 mulheres são agredidas por dia no Brasil. 48% dessas mulheres que são agredidas dentro da própria casa, um grande número delas são, inclusive, adolescentes de 12 a 15 anos. Não são só as mulheres que são casadas, as adolescentes também são agredidas. Agredidas, muitas vezes, e até violentadas, né? Pelos próprios familiares, como a gente vê aí nas reportagens da televisão, né? E tem um dado aqui que praticamente, claro que não deve ser levado ao pé da letra, mas ele caracteriza que é praticamente uma tortura, porque 70% das mulheres que são agredidas, 77% delas recebe uma agressão contínua. Não é uma vez apenas, não é duas. É toda semana ela sofre algum tipo de agressão. Aí, os dados se preocupam, o senhor tem acompanhado algumas ações além da sua, assim, que possam mudar um pouco esse quadro? É, eu não só tenho acompanhado, né? Como eu tenho ouvido vários depoimentos também que vão estar no site, né? Esses depoimentos são depoimentos de pessoas que já passaram por esse tipo de situação ou de pessoas que trabalham na área de segurança, que inclusive fala, eu tive um depoimento recentemente de um comandante que ele falou pra mim da seguinte maneira, se as mulheres soubessem algum tipo de defesa pessoal, as agressões contra as mulheres, agressões de uma maneira geral, elas se reduziriam em até dois terços. Ou seja, se a mulher ela tivesse mais segurança, com certeza ela correria menos riscos. a gente não está falando que não vai correr risco, mas pode correr. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Eu tive uma cliente que ela foi assaltada dentro de casa e ela fez três meses de curso de defesa pessoal. Depois ela fez o seguinte comentário comigo, Reynel, se eu soubesse o que eu sei hoje, naquele dia que eu fui assaltada na minha casa, talvez eu não reagisse, mas eu não ia entrar em pânico do jeito que eu entrei. Eu ia ficar mais tranquila, ia tentar ficar mais controlada, para mim não correr nenhum risco. Porque também é importante frisar isso, você quando tem mais segurança, você se controla mais em relação à situação, você fica mais fria em relação à situação, correndo menos risco, porque quando a gente entra em pânico, qual risco realmente? Se há um assalto dentro de casa de mão armada, o assaltante termina dando um tiro naquela pessoa porque ou ela berra, ou ela corre, ou ela tem algum tipo de atitude, que é uma atitude que pode gerar uma violência desse porte, que é um crime, você termina assassinando ou ferindo alguém dentro de casa, ou muitas vezes até na própria rua, como a gente vê vários depoimentos, as pessoas tentaram reagir sem ter preparo nenhum, inclusive a própria polícia fala que você não deve reagir quando as pessoas estão armadas, só em último caso, como a gente teve uma situação recente que foi com a Ana Hickman, ali não tinha outro jeito a não ser ele tentar avançar em cima do agressor e tentar dominar a arma, aí é uma sobrevivência nesse caso, não tem outra alternativa. É difícil medir na hora, é difícil controlar as emoções, controlar o pânico, uma mulher, ela, das vezes, na hora, ela pode tomar atitudes que ela não pensa, não raciocina, ela simplesmente sente, um impulso pode acabar, que ela tente alguma reação? É, na maioria das vezes a mulher, ela tem medo de reagir, isso falando nas situações mais comuns, né, em que um homem agride a mulher segurando pelo cabelo, dando um tapa, que são situações mais corriqueiras, ou até mesmo roubos de bolsa, celular, a mulher, ela tem medo de reagir, por ela ser o sexo frágil, o homem termina indo mais em cima da mulher, a estatística, ela é muito pequena em cima de homens, normalmente, ela é em cima de mulheres, o homem normalmente, ele está mais atento, e também por ele ser mais forte, o agressor, se não é um agressor de mão armada, ele termina não investindo no homem, ele vai normalmente na mulher, então, ela estando mais atenta, com certeza esse índice iria diminuir consideravelmente. Todos esses dados também eles refletem o nível de violência urbana e que chegamos, porque a violência ela está em toda parte, ela está inclusive dentro do lar, mas também na rua, também no trabalho, em todo lugar, o que que tem levado a esses índices alarmantes de violência em todos os sentidos, Reino, para você? Eu acredito que seja exatamente isso, por ela ser o sexo frágil, ela termina ficando mais vulnerável mesmo. Eu vou te dar um exemplo, eu sempre falo em exemplos, eu estive conversando com uma senhora recentemente, num campeonato de jiu-jitsu, e levando essa ideia da campanha, e ela falou assim para mim, meu filho, eu vou falar uma coisa para você, meu marido, ele me deu um tapa no rosto, do jeito que ele me deu um tapa, eu dei um soco no olho dele, eu não estou falando que as pessoas tenham que ficar se agredindo, não é nada disso, pelo contrário, eu acho que você tem que fazer todo um processo preventivo para que isso não aconteça dentro e fora de casa, mas essa senhora, ela teve uma reação, que foi dar um soco nele, o marido dela nunca mais levantou a mão para ela, ou seja, se ela aceita esse tipo de situação, talvez ele já tivesse batido nela outras vezes, e ela falou isso para mim olhando para o próprio filho, que estava ali competindo, que é um adolescente de 12 para 13 anos, então, eu vejo dessa maneira, a partir do momento que as mulheres se sentirem mais seguras, que nem acontecia um assalto de uma lutadora de MMA, o cara foi roubar a bolsa dela, ela estava num ponto de ônibus, se eu não me engano, passou ele e o carona, o carona foi roubar a bolsa dela, do jeito que ele segurou para puxar, ela puxou o carona, botou o cara para baixo, encaixou um triângulo invertido, que é um golpe que a gente usa no jiu-jitsu, e começou a bater no ladrão, o ladrão começou a berrar, pedindo socorro, pelo amor de Deus, me salva, me tira daqui, ele sendo estrangulado e apanhando dessa lutadora, que ela devia ter aí um metro e cinquenta e cinco, mais ou menos, e ele é um agressor bem maior, ou seja, essa mulher, ela estava preparada, eu não estou falando de todas as mulheres têm que ser uma lutadora de MMA, mas se elas fizerem esse trabalho de defesa pessoal, pelo menos um básico, em que ela possa se desvencilhar de determinadas situações, são mais corriqueiras, que é dentro de boate, dentro de casa, dentro de ônibus, que acontece direto, a gente vê essas reportagens dentro de ônibus, principalmente em cidades grandes, a gente não está falando só Santa Catarina, Balneário Camboriú, Itajaí, a gente está falando no Brasil todo, a gente não está nem falando no resto do mundo, a gente está falando em Brasil, se elas tiverem esse conhecimento, elas vão buscar muito mais a prevenção, porque a prevenção é o mais importante, você começar a ficar mais atento, alguém está vindo, você já está vendo, já está fazendo a leitura, se aquela pessoa tem alguma maldade ou não, muitas vezes a gente erra, a gente nem sempre sabe que aquela pessoa tem maldade, mas de uma maneira geral você consegue acertar, é o policial vendo o ladrão, é o ladrão vendo a polícia, ele se esconde, o policial vê que o cara é ladrão e já sabe que é um ladrão, você começa a fazer essa identificação, isso que eu acho que é o mais importante, que é a prevenção. Prevenir, não que a mulher vai praticar algum ato de violência sabendo a defesa pessoal, exatamente para evitar a violência, evitar a violência. Para evitar a violência, a gente tem aqui um, eu sempre falo em exemplos, uma aluna que ela fez um cursinho rápido de dois dias, foi intensivo de dois dias, aconteceu um assalto, o ladrão foi dominado pelo punho, ela na hora, porque automático, ela conseguiu se desvencilhar e saiu correndo e depois ela, sempre vem os depoimentos, poxa, eu fui assaltada dessa maneira. E lembra aquilo que você me ensinou? Foi tão rápido que eu consegui sair e sair correndo, o ladrão não esperava por isso. Nós vamos chamar mais um rápido intervalo, já já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já. A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando, muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do Regimento Interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é do mestre em jiu-jitsu Renel Spiker. Ele que está promovendo uma campanha de prevenção à violência contra a mulher. Bom, Renel, primeiro, conta para a gente, antes da gente, eu quero desenvolver um pouco melhor a respeito do site, a respeito de como que foi a coleta dos depoimentos também, se você se emocionou, mas primeiro eu quero que você responda qual o sentimento, porque tudo que a gente falou nos dois blocos anteriores argumentam esse projeto, essa campanha, mas qual o sentimento que foi determinante para que você, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou dedicar o meu tempo, vou dedicar o meu trabalho a essa causa. Então, o sentimento é exatamente você se colocar no lugar da vítima. Vão ter vários depoimentos, inclusive no próprio site, eu sugiro que as mulheres, principalmente as mulheres, façam um vídeo curto com o seu depoimento, o que elas acham, qual a importância que elas veem das mulheres aprenderem uma defesa pessoal nos dias de hoje. E ali ocorrem vários depoimentos, das que só acham que é importante por causa da prevenção e as que já passaram por esse tipo de situação. Isso é o que mais te envolve. Quando você começa a ouvir o depoimento de uma mulher que já foi agredida, você imediatamente você vivencia a situação que ela passou. Porque quando ela fala, para quem, a minha mulher sempre fala que quem bate não lembra, né? Mas quem apanha jamais vai esquecer. E a gente está falando em, a gente não fala só em agressão física, né? A gente fala em agressão verbal, tem uma infinidade de agressões. Mas é uma coisa que dói na alma, como eu já tive depoimento de uma senhora que ela fala, se eu soubesse, talvez eu não levasse comigo essa dor que eu tenho na minha alma. Então você começa a vivenciar esse tipo de situação. O que as pessoas passam? Eu não tenho ideia do que elas passam. Eu passo a ouvir os depoimentos e vou tentando imaginar o quanto que essa pessoa já vem sofrendo durante a vida dela, o quanto que ela vem carregando esse sofrimento durante a vida dela. E é uma coisa que talvez ela leve até o fim da vida. Porque ela não vai esquecer isso. Só sabe quem realmente passa. A gente tem agressões físicas, a gente tem violência sexual e você nunca sabe como que fica a cabeça daquela mulher que passou por esse tipo de situação. Então o que mais me sensibilizou, eu já fiz vários trabalhos, como eu disse, inclusive já tive programa de defesa pessoal. Mas nunca teve um índice tão alarmante quanto esse de violência. Isso aí é que fez a gente despertar para a campanha da defesa pessoal. e principalmente porque a ênfase foi muito grande recentemente, a coisa de dois meses no máximo para cá, as emissoras de TV vieram mostrando o volume de agressões contra mulheres, uma coisa absurda. Eu falei, não, está na hora da gente iniciar essa campanha, uma campanha que já existia, que estava em stand-by, parada, vamos dar continuidade a essa campanha e entrar com força. Mas para poder fazer essa campanha crescer, eu preciso realmente da participação de todas as pessoas para que o nosso site ele realmente ganhe força. Para isso eu peço um cadastro que é o cadastro do próprio e-mail para a gente ir mandando material para as pessoas que vão estar entrando no nosso site. É toda a campanha gratuita, é uma campanha voluntária que as pessoas ali vão usar o site como uma plataforma de compartilhar experiências, anseios, expectativas e o senhor vai disponibilizar ali vídeos periódicos com instruções de defesa pessoal que possam colaborar na prevenção, é isso? Sim, exatamente. Inclusive, nessa própria campanha eu já tenho entrado em contato com alguns professores até mesmo de outras artes marciais que queiram dar o seu depoimento, que queiram ajudar para essa campanha ganhar força, que eles façam o seu vídeo falando um pouco da importância que é as mulheres aprenderem a se defender nos dias de hoje. A gente estava conversando nesse último evento que eu participei que seria muito mais importante as mulheres aprenderem o próprio jiu-jitsu do que os homens, que são elas que correm mais riscos, mas o jiu-jitsu ele é um esporte antes de mais nada, e é um esporte extremamente eficiente. Agora, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou vendendo o meu peixe o jiu-jitsu, eu já fiz outras artes marciais e todas elas são extremamente importantes, principalmente quando a gente fala em defesa pessoal. Então, você conseguir unir todos esses movimentos para uma única coisa que é a causa da mulher aprender a se defender, esse projeto ele pode tomar uma dimensão, uma força tão grande que nem eu tenho ideia. A nossa ideia é exatamente que ele tome essa dimensão, essa força, que ele abra esse leque para o Brasil inteiro, que até mesmo os próprios professores comecem a trabalhar dando mais assessoria às mulheres na área de defesa pessoal e prevenção. O endereço do site é www. www.reinelspiker.com.br www.reinelspiker.com.br Facebook você tem? Reinelspiker a Reinelspiker10 Beleza. Está entrando no meu Facebook tem lá o Reinelspiker10 vocês podem entrar que vocês vão ver alguns materiais o site ele está começando Nós estamos agregando diversos materiais ao site. Ele é novo ainda, mas com certeza ele vai tomar uma força muito grande. No início é o senhor mesmo que está indo atrás, indo pegando a câmera, o celular, indo lá gravando os depoimentos. É porque a ideia dos depoimentos não é que seja uma coisa profissional. Tem que ser uma coisa verdadeira. Essa é a grande ideia. Então é com o celular que a gente faz isso. Quem quiser contribuir com alguma experiência, mas no anonimato, vai ter essa possibilidade também? Sim, claro. Pode até entrar em contato, me ligar, ligar para o meu WhatsApp, para o meu celular, ou até mesmo mandar mensagem pelo Facebook para mim, que não tem problema nenhum. A gente entra em contato e tenta ajudar da melhor maneira possível. Pelo Facebook tem todos os dados seus ali que as pessoas podem entrar em contato também de outras formas? Tem, só não tem, eu acho que só não tem o número do meu telefone lá. O senhor pode falar o número do telefone? Posso, é 47-9646-9473. Então quem quiser colaborar com essa campanha Defenda-se Mulher, do Reinal Spiker, e contribuir no site lá com vídeos, com postagens, ou trocar alguma informação, poder contribuir de alguma forma para reduzir esses índices alarmantes, pode entrar em contato com o Reinald. O Câmara Aberta termina agora. Eu agradeço a participação sua, Reinald. E espero contar com a sua presença aqui futuramente para a gente falar mais um pouco sobre jiu-jitsu daí, sobre também a importância dessa arte marcial em outros aspectos também no desenvolvimento humano. Eu é que agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre essa campanha. Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho